Paraíso Terra querida, terra ideal És nossa vida, nosso fanal Com Curitiba queremos com todo fervor Beijos de amor, nossa terra natal O penhor desta grande vitória Saberemos unidos mandar Entoando um hino de glória Dias profis e graças sem par Mostraremos que somos herdeiros De um passado de mil tradições Juntos nossos irmãos brasileiros Esplendendo entre outras nações Terra querida, terra ideal És nossa vida, nosso fanal Com Curitiba queremos com todo fervor Beijos de amor, nossa terra natal Música 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 Música